DJ Ari Cardoso, botando pressão de verdade na galera Ele tá de rock doido rodeado de mulher O DJ Lohan que comanda o cabaré 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 Embaixo do cobertor, tem nove a fazer amor Embaixo do cobertor, tem nove a fazer amor Embaixo do cobertor, tem nove a fazer amor Então, então fica tranquila, novinha para de marra Nós é os pica, os pica tá galassas Nós é os pica, os pica tá galassas Nós é os pica, os pica tá galassas Nós é os pica Hoje eu vou, hoje eu vou comi novinha Hoje eu vou comi novinha Hoje eu vou comi novinha O cubi pererequinha O cubi pererequinha Hoje eu vou, hoje eu vou comi novinha Hoje eu vou comi novinha O cubi pererequinha Vou enfiar no bucetão Ele tá de rock doido rodeado de mulher O DJ Lohan que comanda o cabaré O DJ Lohan que comanda o cabaré Embaixo do cobertor, tem nove a fazer amor Embaixo do cobertor, tem nove a fazer amor O cabaré não eh o copo Então fica tranquila Novinha para de marra Nós é os pica da galassas Nós é os pica, os pica da galassas aja os pica da galassas Mas nós é os pica Os pica tá galassas Mas nós é os pica Hoje eu vou comi novinha Hoje eu vou comi novinha Hoje eu vou comi novinha O cubi pererequinha se faz de santo, mas eu sei que peça a paro se faz de santo, merda, eu voco raro cadê a gente com as suas mensagens, fazia um tempo que não te envia mas fica sabendo que tu tá tolteira, curte na noite é da quase gruta mas é interessante que tu tá de volta, aproveita o momento que a vida se faz de santo, merda, eu voca raro E a morte é de luxo entrando, eu vou ter covido Já se faz de santa, mas eu sei que dessa barra Se eu te faz de santa, mas eu sei que tem essa falha Se eu te faz de santa, mas eu sei que tem essa falha Eu te assustei com as suas mensagens, fazia o tempo que eu não te via Nós fiquem sabendo que tu tá solteira, curte na noite, eu tá quase aberto Mas é interessante que tu tá de volta, aproveita o momento que eu te abito Demota o que luxo, entra na minha frente Aranho e cartucho Se eu te faz de santa, mas eu sei que tem essa falha Se eu te faz de santa, mas eu sei que tem essa falha Se eu te faz de santa, mas eu sei que tem essa falha Ai meu Deus, olha o jeito que ela fala Ai meu Deus, me dá certo a paciência Vou precisar de coragem, ai meu Deus, qual será a sensação de ela? Sei que se olha o espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha, se olha a disciplina Tem que ter cuidado se não mata Abusada, batas onamás com a cara fechada Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Sei que não tem de nada, ai meu Deus, me dá certo a paciência Vou precisar de coragem, ai meu Deus E ela é de cante, reparei o jeito, aquele cabelo castilado Quem me dera a ser o carro, quem me dera a ser rato DJ Ari Cardoso Tu não será a sensação de ela? Sei que se olha o espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha, se olha a disciplina Tem que ter cuidado se não mata Abusada, batas onamás com a cara fechada Cara fechada Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Tudo que não tem de nada, ai meu Deus, me dá certo a paciência Vou precisar de coragem, ai meu Deus E ela é de cante, reparei o jeito, aquele cabelo castilado Quem me dera a ser o carro, quem me dera a ser a vez do braço I kissed a girl and I liked it I kissed a girl and I liked it The taste of her cherry chapstick I kissed a girl just to try it I hope my boyfriend don't mind it It felt so wrong, it felt so right Don't mean I'm in love tonight I kissed a girl and I liked it I liked it This was never the way I planned Not my intention I got so brave, drinkin' him Lost my discretion It's not what I'm used to Just wanna try you on I'm Fury, as for you Caught my attention I kissed a girl and I liked it The taste of her cherry chapstick I kissed a girl just to try it I hope my boyfriend don't mind it This felt so wrong, this felt so right Don't mean I ain't DJ Ari Cardoso I kissed a girl and I liked it This was never the way I planned Not my intention I got so brave, drinkin' him Lost my discretion It's not what I'm used to Just wanna try you on I'm Fury, as for you Caught my attention I kissed a girl and I liked it The taste of her cherry chapstick I kissed a girl just to try it I hope my boyfriend don't mind it It felt so wrong, this felt so right Don't mean I get lost tonight I would of 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 they You are crying I'm listening You've been living for two of already You sp проб to be And my life has'm changed And I feel really weird And I feel super E eu me sinto abençoado 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 DJ Ari Cardoso E eu me sinto abençoado 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 Fogar no pico-chefe, roupa de grito-gugia DJ Ari Cardoso O pai com gem, que te esquece Quem não aparece na internet Respeita o momento dos moleque Da fofó e zé Era difícil de ter, hoje eu ganhei numa noite Você capa bem, ela vai fitar no topo Mas não tinha nada, nós veio do pouco É quase impossível de crer, mas nós trocou de noite Deus me abençoou e mudou os meus planos Me deu uma casa e um carro voando Eu vou de Felipe Play, um anjo palmei Tá acostumado com flash Me sinto muito crack Fogar no pico-chefe, roupa de grito-gugia Olha a patada dos moleque O pai com gem, que te esquece Quem não aparece na internet Respeita o momento dos moleque Da fofó e zé Era difícil de ter, hoje eu ganhei numa noite Você capa bem, ela vai fitar no topo Mas não tinha nada, nós veio do pouco É quase impossível de crer, mas nós trocou de noite Deus me abençoou e mudou os meus planos Me deu uma casa e um carro voando When you first left me, I was wanting more But you were stuck in my car next door What did you do that for? When you first left me, I didn't know what to say I've never been on my own that way Just sat by myself all day I was so lost back then But with a little help from my friends I found the light in the tunnel at the end Now you're calling me up on the phone So you can have a little while and a moan It's only because you're feeling alone At first, when I see you cry Yeah, it makes me smile Yeah, it makes me smile I was stuck in my car for a while But I don't just smile I'll go ahead and smile When you first left me, I was wanting more But you were stuck in my car next door When you first left me, I didn't know what to say I've never been on my own that way Just sat by myself all day I was so lost back then But with a little help from my friends I found the light in the tunnel at the end Now you're calling me up on the phone So you can have a little while and a moan It's only because you're feeling alone At first, when I see you cry Yeah, it makes me smile Yeah, it makes me smile I was stuck in my car for a while But I don't just smile I'll go ahead and smile Yeah, it makes me smile It makes me smile Yeah, it makes me smile Yeah, it makes me smile Wait, I don't just smile You can laugh And I'll go ahead and smile And I can do that And I can do it And I can do it And it makes me smile Bye, it makes me smile Bye, it makes me smile It's sensational E vem jogando de latino Vem pesquisando, vai Eu vou gostando, vem Já me pede, vai Seu cara não me obedei E vem sentando, gostou Seu teu pai E vem jogando de latino Na 17, esse é o cima Na 17, esse é o cima É piru, é piru na duína 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 Quando eu boto a pica pra fora Ela fica sorrindo à toa Não quer o piru do magrinho Não quer o piru do golo É piru, é piru na duína 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 Na 17, esse é o cima Na 17, esse é o cima É piru, é piru na duína 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 É piru, é piru na menina Quando eu vou a tua figa pra fora, ela fica sorrindo à toa Não quer o piru do magrinho, não quer o piru do gordo É piru, é piru na menina 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 Ela vinha agregada, tá vincendo por ti Não falta de verdade, fala pra mim que tu gosta de fumar Eu tinha te dilutar Tô de malha cama, eu tinha era o primeiro Me pediu no pediu de ver Tu gosta do partido que te senta gostoso Tô de fazer um play, você não vai sentar de novo Fude-nã Fugou mais um bando, jogou com os bacha Fã subiu o bando Que na palma que tu vai sentar, que na palma que tu vai fudê Cê tem que admitir o meu nó sem prazar, tu dança toda que assim tô vencer Fiquei embora, só vai chorar muita fica O trabalho fica a gente Chusquinha da palma te deixa a vontade de brindas Fude-nã 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 Cê tá puda aqui Enquanto eu aperto Fude-nã Fude-nã Enquanto eu aperto Fude-nã 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 Aí, Cardoso! Quina baba que tu vas sentar Quina baba que tu vai foder Tem que quer dividir pra mas em casa Tu dança tu negưng e se tu vencer Euer embora Se afog norricabica Meuоновic vingwatche pra gente vulginha pra parte Deixa a vontade bem Nめて Eu te cantei, ela me chamou pro dedo Só, 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 só passando a voz Eu te cantei Eu te cantei, eu te cantei Eu te cantei, ela me chamou pro dedo Só, 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 só passando a voz Eu te cantei Canal DJ Ari Cardoso Canal DJ Ari Cardoso E eu te cantei, eu te cantei E elas entram em emoção Vai e rala, dá rabi, tá no chão All the crazy shit I did tonight Those would be the best memories I just wanna let it go for night That'd be the best ever before me All the crazy shit I did tonight Those would be the best memories I just wanna let it go for night Canal DJ Ari Cardoso Inscreva-se e baixe os melhores lançamentos Ari Cardoso Cidade de Qual ele tem da mulher? Da amiga do meu mãe Aí ele começou a gritar de fome E eu não tenho papai aqui Eu tenho a canção do cachorro Chijelou, chijelou, chijelou Chijelou, chijelou, chijelou Eu vou dar mais uma ação pra ele O nenê da pica do roxo O nenê da pica do roxo Abre a boca dele A minha mãe tá aí Como que chama tua mãe? Você sabe tio Colocou, colocou com a amiga dela na sua casa E deixou o nenêzinho da mulher aqui comigo Qual o nenêzinho da mulher? Da amiga do meu mãe Aí ele começou a gritar de fome E eu não tenho papai aqui Eu tenho a canção do cachorro Chijelou, chijelou, chijelou Eu vou dar mais uma ação pra ele O nenê da pica do roxo O nenê da pica do roxo Abre a boca dele 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 Obrigado.